Então, não é só a matéria em si, é o externo. Uma parte da rejeição, ela é interna. Imaginária ou real, você tem que trabalhar a aceitação e a rejeição das pessoas. Trabalhou isso, venceu essa etapa, amadureceu? Meu, as imaginárias, do tanto faz. Mas não importa, já não importa mais pra você. Você já olha no espelho e, ah, você tá mais velho, ah, o cabelo embranqueceu, ah, não sei o que, não sei o que. Tá, vou fazer o máximo pra decompor de um jeito menos rápido, vamos dizer assim. Mas, por favor, vou decompor. Seja inteligente, você vai envelhecer também. Eu vou, você vai, todos nós vamos, mas e daí? Eu não posso ser um coroa charmoso, bonito, na minha concepção, pra mim, pra mim, me sentir bem. Mas, pra mim, me sentir bem, eu não preciso que alguém fique falando pra mim que eu sou, que eu não sou, ou bater a mão na minha cabeça. Não preciso disso. Tem gente que precisa, mas, no meu caso, quando eu falo que uma pessoa está madura, cada vez mais, ela não precisa dessa aceitação das outras pessoas. Ela é resolvida, ela é auto-resolvida. E isso eu acho fundamental pra que essa pessoa, ela, vamos dizer assim, é, separe desse lado interno. Mas, talvez, não menos importante, é o segundo estágio. Porque eu vejo assim, por muito tempo, lá atrás, eu fui me observando. E, cada vez que eu me observava, eu falava assim, não, eu não faço isso. Exatamente. Você vai olhar pra mim, pro Carlos, e vai dizer assim, Carlos, eu não faço isso. Faz. Faz. Faz, porque até hoje eu me corrijo. Me corrijo, sim. Basta ir num shopping, com um local com mais dinheiro, e eu começo a ver coisas, e já a minha mente quer, mas eu passo um zíper aqui no pensamento agora. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu bloqueio tudo, eu bloqueio o pacote inteiro, e não só aquele detalhe. Você vê um detalhe pequeno e destrói o todo, né? Então, você não se abre. A pessoa chega pra conversar com você, se interessar pelo que você é, e aí você não vai falar? Você vai se eximir? Veja, no meu trabalho mesmo, aqui no YouTube, se alguém chega e pergunta, seja quem for, e pergunta sobre as minhas ideias, eu, por rejeição, imagina, eu não falo com essa pessoa, ou eu não falo com aquela, não. Pelo contrário. Eu vou explicar minhas ideias, porque eu quero adaptar o melhor possível as minhas ideias à realidade das pessoas, para que as pessoas cresçam, aconteçam e desenvolvam o seu poder pessoal, e que manifestem o seu poder pessoal. Porque daí, ela não precisa de mim, onde ela estiver, em qualquer situação, ela sozinha, ela consegue se manifestar. E, nesse ponto, eu vejo assim, que basta você andar pelas ruas, e quando eu digo assim, aceitar, não aceitar, a gente também olha o outro lado, o lado pobre, o lado rico, e vencer tudo isso simboliza assim, olha, eu vou ver uma pessoa na rua, a autoaceitação, no primeiro processo, eu olho uma pessoa na rua, ela é gorda, eu digo assim, nossa que feio, que gordo, eu não aceito. Nossa, que cara bombadão, não sei o que, eu não aceito. No outro processo, entra a matéria, eu vejo o cara num carro, e não aceito. Aí, eu vejo aquilo ali, e não aceito. Então, eu fico nesse processo, e eu não entendo que eu estou criando uma energia vibratória de rejeição. E esse processo de rejeição é uma frequência vibratória, a que mais impede você de atrair as pessoas, os objetos, e todas as outras possibilidades que você possa imaginar. Porque, quando você fecha o pacote, você fecha o pacote de tudo que está em volta. E aí, ali tinha várias nuances de portas do alquimista, que você não viu. Você não estava treinado para isso. Então, quando você vê uma pessoa, entenda, ela é um pacote, a imagem em si. Por que a pessoa está ali? O que trouxe ela até ali? Como ela pensa que trouxe ela até ali? O que ela está sentindo? Ela é um ser humano? Ou ele é um ser humano, como você? Porque tem sentimentos, também trabalha aceitação e rejeição, também trabalha autoestima. E, às vezes, não é porque tem dinheiro que está tudo resolvido. Lembra, às vezes você resolve a parte do dinheiro, mas depois falta a psicológica, depois falta a emocional, depois falta a espiritual. A gente já falou disso aqui no curso. Então, quando eu chego num ponto da minha vida em que eu resolvi uma parte, eu parto para a outra, é claro, mantendo todas as partes em controle. Uma vez que eu tenho um controle emocional, uma auto-observação emocional, eu vou causar uma manutenção daquilo. Eu vou manter aquilo sob um controle. É o ideal, o fundamental, na verdade. Então, veja, neste processo, a gente entra assim. Medite um pouco, principalmente nos momentos em que surgirem tais eventos internos ou externos. Analise. Não. Traga o seu mantra de volta. Cancela, cancela. Ou, como diria Joseph Murphy, retroceder, brandando, pare. Ou então, pare. Pare agora com a rejeição. Por quê? Porque isso é fundamental. É necessário parar isso. Porque isso é o que nos bloqueia. Você pensa em fazer um lazer. Vem um processo, um auto-processo. Não. A gente tem um tal de não, ali tão impregnado de não se abrir às novas coisas, que a gente está deixando de fazer coisas importantes. Tem uma outra frase que fala assim. Às vezes, você tem que aprender aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você sabe, até mesmo o que você sabe, está impedindo você de aprender alguma coisa nova na sua vida. Olha que interessante. Às vezes, o que você é, está impedindo você de aprender coisas novas. Então, é de suma importância você começar a entender o que você está fazendo, meu amigo, minha amiga. Sabe? E botar a mão no juiz e falar assim. Eu aceito esse poder pessoal. Eu quero esse poder pessoal para a minha vida. E aí, a partir do momento que eu coloco esse poder pessoal na minha vida, aí sim, eu me deixo levar e manifestar mais prosperidade na minha vida. Agora, de onde vem a auto-rejeição ou a rejeição externa? Essa pergunta, você vai ter que encontrar dentro de você. Infelizmente, eu não posso responder isso para você. Só um processo de reflexão profunda vai fazer com que isso traga, de certa forma, para você as respostas que são tão importantes. Mas, nós vamos agora... Eu vou ver se eu falo alguns itens aqui, para ver se algum deles você já sentiu. E, nesse processo, você fazer uma auto... Ajudar você a fazer essa auto-reflexão. O primeiro processo. Ofuscação. Ofuscar-se. Ou seja, a pessoa diz assim. Nossa, como você é inteligente. E o que você diz? Ah, não. Não sei o que. Por que? Por que? Ou seja, a pessoa está dizendo. Nossa, como você é inteligente. Lógico, você não precisa dizer assim. Não sei, né? Ah, eu sou mesmo e tal. Não sei o que. Não precisa disso. Aí já seria outra coisa. Mas, também, você não precisa fingir que não é. Você é inteligente. Você é. Esse processo de ofuscar-se é rejeição. Todos que eu vou falar aqui, se você tiver, é porque você, de certa forma, tem esse processo de rejeição a ser vencido. Outro processo muito importante é você tenta agradar os outros. Você tenta provar a todo momento que é bom. Se você tem esse hábito, é porque você também carrega um sentimento de rejeição. Então, todos que eu falar aqui, se baseia no processo ou de rejeição externa ou de auto-rejeição. Porque aí você já aprendeu a primeira etapa do curso e agora você pode identificar. É auto-rejeição ou é uma rejeição externa, minha ou dos outros, tá? Então, se você tenta agradar, se você tenta, de certa forma, provar sempre que você é bom, fazer esse gesto, é rejeição. O terceiro, meu Deus, por incrível que pareça, parece uma bobeira, mas a pessoa, ela acha que não tem o direito de existir. E que a vida, viver, é como se fosse um, como que eu vou dizer assim, né? Um favor da vida, das pessoas, dos pais. Não, não tem nada a ver. Viver é um dom de Deus, é dom de amor. Estar aqui, existir, é dom de Deus. Ele quer que você esteja aqui. Senão, você não estaria. É simples assim. Então, se você pensa assim, claro, isso é mais raro, né? Mas há pessoas que pensam assim, né? Tem que ficar a vida inteira agradecendo aqueles que trouxeram ele no mundo como se ele não tivesse o direito de existir. Não, você existe sim, sabe? E a melhor forma de você agradar todos que te fizeram esse dom de você estar aqui, que são seus pais, honre eles. A Bíblia já fala, honre seus pais. Está tudo certo. E, meu, você vai ser pai, você vai ser mãe, ou você já é. E também o ciclo divino é assim. Todos nós, sim, merecemos estar aqui. E é vontade de Deus. Se não é assim, é um processo de rejeição. O quarto talvez seja um dos mais utilizados hoje em dia. Refugiar-se da realidade. A pessoa vai para o mundo virtual. Hoje, talvez seja um dos piores que você possa imaginar. A pessoa, ela entra no mundo digital porque ali ela é aceita. Ali ela cria uma sistemática de uma vida que até mesmo ela não é. Uma vida instagramada em que as fotos conduzem a uma ilusão de riqueza, a uma ilusão de beleza. Porque tem filtros, tem maquiagem, tem ambientes que podem ser alugados e que não é seu. E ali é onde a pessoa, quando ela recebe likes ali, curtidas, comentários. Você é maravilhosa, nossa, você é o máximo, não sei o que, não sei o que. Rejeição. Quanto mais prazer nisso você tem, maior é o processo que você carrega dentro de si de rejeição. Aí você interpreta, fora e interno, tá? Aí você vai, é o seu dever, tá? Mas vamos continuar aí para você compreender mais. O quinto é terrível. É julgar-se sem valor. Isso é um processo complicado. Você imagina tudo que nós falamos até agora. Imagine isso como frequência e irradiação vibratória. O que acontece com você quando você está vibrando? Eu estou vibrando que eu não sou aceito. Eu vibro isso constantemente. Eu não sou aceito. As pessoas não gostam de mim. E assim, eu fico assim. E as pessoas não vão gostar mesmo. Ninguém gosta de fracassado. Ninguém gosta de cabisbaixos. Como é que é engraçado que as pessoas com confiança são bem aceitas. As pessoas que estão sempre alegres, abertas, de alguma forma, tentando trazer um bom humor na conversa. Não se importando se tem um defeito, se não tem. Meu, que se dane. O importante é ser alegre, feliz, estar dando risada com todo mundo, brincando. Não é verdade? Só que a pessoa não sou aceito. As pessoas não gostam de mim. Uma comiseração. Vamos resumir assim. Uma comiseração de si mesmo. Ou de si mesmo. Um vitimismo. É igual o primeiro que a gente falou antes lá. É tipo... É não. Você é inteligente. Não, então, né? Não sou não. É que tive sorte. Não. Sorte nada. Você é inteligente sim. Caramba, você tem sua beleza, você tem sua inteligência, você tem suas ideias. Meu, você tem que gerar essa convicção. O sexto é medo de julgamento. A pessoa tem medo de ser julgada. Lembra que eu falei? Engraçado, né? A gente tem... Por que ela tem medo de ser julgada? Porque ela julga. Por que a pessoa tem medo de ser rejeitada? Porque ela tem o processo de aceitação e rejeição dentro dela. E isso muda todo o jogo. Porque ela pensa que todo mundo é igual a ela. Que todo mundo está inferiorizado como ela. Meu, tem gente que está pra frente. Tem gente que está andando. Sabe? A coisa está andando. A coisa está funcionando. Mas a pessoa acha que todo mundo é igual a ela. Não. Não é. Às vezes as pessoas estão melhor. Melhor do que você. Porque você parte do princípio que todo mundo é como você. Que julga, julga, julga. Mas julgar o quê? Muitas vezes uma pessoa está tão ocupada com outras coisas. Que ela quando vê você, ela não está nem pensando. Ela passou por você também. Às vezes não falou oi, não cumprimentou. Mas não é porque não gosta de você. Ou porque aceitou ou não aceitou. É porque ela está, meu, com a cabeça turbinada de coisas. Estressada. Estressado. Então, quer dizer, hoje todo mundo é assim. Tampouco são aqueles que olham diretamente pra alguém e dizem assim. Olha, eu não te aceito. Então, a pessoa fica buscando perfeição nesse quesito. Fica buscando pra ser aceito, né? Pra não ser julgado. Nesse quesito, no sétimo item, é não ser. Fazer as coisas pra não ser julgado. Então, eu vou me ofuscar. Vou fazer de tudo pra não ser julgado por outros. Lembra? Também tem o imaginário. Vai calculando aí, tá? Vai vendo aí. Ah, desculpa. Era o... Era o sexto, tá? Eu falei sétimo, não. O sétimo é o outro que eu vou falar agora. O sétimo, gente, é até engraçado. Eu vou falar a palavra repugnância. Você já viu aquela pessoa que dá a mão pra você e você aperta a mão da pessoa e parece que vai quebrar? Tipo, a mão da pessoa... Parece que é uma geleia pra mão da pessoa. Uma geleia. Dá a mão assim, tipo... Não se importa da energia do toque. Não se importa em abraçar amigos. E, ô, como vai? Sabe? Não tô falando do tapa nas costas falso, não. Tô falando daquele abraço de amigo de verdade. Que você pega nos ombros da pessoa. E aí, meu amigo, como você tá? Sabe? E você se deixa ser tocado sem imaginar. Que a pessoa está dando um tapinha de falsidade nos costas. Não. Muitas pessoas têm, sim, o hábito de transferir sua energia através de toque. Às vezes o comprimento de mão. O olhar é um tipo de toque, entendeu? A pessoa não aguenta ser olhada. Sabe? Não. Se deixa ser olhado. Sabe? Tipo, deixa de sentir o outro. Sabe? Troca essa energia, sim. É uma forma de toque. O olhar é uma forma de toque. Então, aquela pessoa que assim, tipo... Oi, 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 já se afasta. Ela se afasta... Você pensa assim que é porque ela tem nojo da outra pessoa? Não. Ela tem medo de rejeição. De esticar a mão e as pessoas, tipo, desdenhar dela. Sabe? Desprezar aquilo. A pessoa morre de medo disso. É uma coisa que ela carrega dentro dela, baseado na... Veja, tudo que eu estou falando até agora são processos vibratórios que vão te impedir de conquistar aquilo que você deseja. Ok? Oitavo processo. Se desvalorizar frente aos outros. Quando você, na verdade, é até maior que o outro ou mais habilidoso que a outra pessoa. Não é humildade. Não é um processo de... Porque, geralmente, a pessoa humilde, ela não se vangloria. Mas ela também não se desvaloriza. O processo de rejeição, de auto-rejeição, ele é um processo de desvalorizar-se. Então, eu estou num processo, eu estou ali, as pessoas estão... Mas quem foi que fez isso aqui? E quem... Nossa! Quem conseguiu fazer isso aqui? Aí a mão da pessoa fala assim, ó... Eu... Tipo... Como se... Nossa! Vai ser atacado, vai ser mordido. Rejeição. Agora, se você tem uma confiança... Quem foi que fez isso aqui? Eu. Mas eu ainda acho que essa ideia pode ser melhorada. Ou essa ideia aqui, ou... Consegui isso porque tinha tal coisa, poderia ser melhor. Mas sendo sincero, numa boa, sem se mostrar nada, não é arrogância. É você falar simplesmente, você não tem medo de rejeição, você está ali. E naquele momento você também vai se ver pedrada, porque vão elogiar uma parte, vão criticar outra. Mas aceita, estão elogiando a sua ideia. Ótimo, que bom. É prosperidade. Vamos abrir, vamos crescer. O nono item, gente, é aquela dificuldade de acreditar que você pode ser amado. Que você pode ser aceito. Esse processo, quando você... Todos vão sentir isso quando começa a tratar a rejeição. E aí, à medida que você vai se abrindo para esse processo, você... Rapidamente você vai sentir uns... Uns puxão de volta. Sua alma vai dizer assim, volta, volta, volta. Você é louco. Você vai ali na frente e não tem... Você vai estar exposto. Sabe? E para isso tem até aquela meditação dos magos, né? Que é aquela coisa de você meditar e imaginar-se nu, caminhando na rua. Por quê? Porque, na verdade, é aquela coisa assim do tipo... De chegar a um nível de estado mental, de não se importar com este aceitar ou não aceitar. Porque são níveis, viu, gente? Todo mundo tem. Porque se não tivesse, todo mundo já estava... A humanidade já tinha resolvido todos os problemas. Sabe? Porque um iria ajudar o outro a cada vez mais não ter... Sabe? É justamente por ter esse oculto que se valoriza demais coisas que não precisa, tá? E as pessoas têm esse medo. É com família, né? De ser amado, de ser rejeitado. Porque você não aceita, às vezes, o amor porque você também imagina o contrário daquilo que seria a rejeição. O desamor, o desamparo. Está tudo dentro desse processo de rejeição. São palavras diferentes, mas, resumidamente, aqui no nosso estudo, é rejeição. Ok? Então, a pessoa tem medo de ser amado. Isso atrapalha relacionamentos de casais, que, às vezes, a pessoa não acredita que está sendo amada pelo outro. No nível que o outro está dizendo. O outro diz, eu te amo. E você... Hum... Não sei. Acho que ama mesmo, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Rejeição. Processo de rejeição. Sabe? Então, esse processo não deixa a pessoa falar assim. Eu amo. Então, quem ama, de verdade, sabe o que é ser amado. Então, olha que nível a gente está chegando. Lembra que a gente falou do outro que vê o defeito porque tem o defeito. E o outro não ama porque não ama. Não se sente amado porque não ama. Então, é aquela história. Opa! Você só vai entender o amor do seu pai ou da sua mãe quando você vira pai. Ou mãe. Aí você vê o tanto que um pai ama um filho. E que é capaz de tudo por aquele filho. Inclusive dizer não. Então, é um dos pontos aí que a gente tem que trabalhar, né? São vários itens. Mas este é o nono item. O décimo item é... Você acha que não deve ser acolhido. Você sente... Chega num lugar e as pessoas te acolhem. Você sente... Ó, vamos jantar? Não, 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 não. Por favor, não sei o que. Não, não quero dar trabalho. Não quero não sei o que. Sabe? Você já começa com comportamento de defesa. Ao invés de você falar assim... Opa! Mas então nós vamos a um jantar aqui? Ah, não. Então eu vou cozinhar para vocês. E aí? Vão todo mundo para a cozinha conversar. Você tem esse ingrediente? Me empresta a sua panela. Onde fica tal coisa? Você tem isso? Você não tem? Não sei o que e tal. Ou então as mulheres estão ali fazendo negócios. Os homens falam... Não, vamos lá no mercado comprar um vinho. Então, já que eu não trouxe... Não sabia que ia jantar. Vamos ali comprar uma bebida. E não sei o que e tal. E, meu... Você colabora. Você ajuda. Você aceita ser acolhido. Essa pessoa não tem medo de rejeição. Ela já venceu esse processo. O outro... Não, 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 não. Por favor, não. Não deixa quieto. Não sei o que. Mas é porque você não faz isso. Você não acolhe pessoas. Então, quando alguém te acolhe... Você duvida que aquilo seja real. Que esteja acontecendo na sua vida. Mas está. A pessoa está te convidando para jantar. Ora, será um prazer. Será um prazer. Mas, deixa eu cozinhar então isso aqui. O que nós vamos fazer? Então, peraí. Vou fazer isso também. E não sei o que. Então, quer dizer. Vou mostrar o que eu sei na cozinha. Olha, que positivo. O outro está ganhando. Chamou você para o jantar. Mas, de repente, você faz ali. Você pega os ingredientes da pessoa. Você faz um prato maravilhoso. E aí, a pessoa fala. Nossa! Uau! Que da hora, né? Essa pessoa. É fantástico essa comida. Muito boa. Bom, eu terminei os 10 itens. Agora, eu vou deixar os próximos 10 itens para o outro vídeo. Ok? Para que você compreenda. Primeiro, assista novamente este vídeo. Essas aulas que eu estou fazendo aqui são complexas. Mas, esses fatores são só para você entender quais são os itens de rejeição que impedem o estado vibratório de prosperidade da pessoa. Ok? Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você. E aí, eu me torno você. E aí, eu me torno você.